Bom dia, veio o coi, tá bom, tá bom, eu já dei a bênção, tá bom, tá bom, já já dei né, tá bom mesmo, tudo bom meu filho, tudo bom, tudo bom, tudo bom meu filho. Diga uma coisa, já tá fazendo a garra do carro? Tô ou não tô? Ela é muito serviço, muito serviço, motinha boa né, Alain? Boa primeira, eu tô vendendo essa daí, hein? Vendendo né? Quem tá vendendo? Ainda sabe que é uma festa de milhão né? É sábado, não, é domingo. Domingo quando Alain? Da manhã a oito. Passa esse no outro, né? No outro. Nós vamos Alain. Não tem lindaci? Tem, tem, tem lindaci. Eu chamei ela pra vir pro Sandal Parque, não sei se ela vai querer. Quem é lindaci, Alain? Tu não sabe no que é lindaci? Não, quem é lindaci? Nem Andressa Luna? E quem é lindaci? Nem Andressa, nem lindaci, como é? E quem é lindaci? Quem é lindaci? Quem é lindaci? É um homem, é? É um homem, é? É um homem, é? E quem é lindaci? Nem lindaci, nem Andressa. E quem é o homem? Tu não sabe no que é? Sei não, sei não. É pro Sindopato lá em Galinhu, né? Não, nós vamos pro Kubli. Em Galinhu, tem uma festa, não é a festa de milhão, né? A festa de milhão é no Kubli. E é no Kubli, né? No Kubli. É sábado que nós vamos agora, né? De quem é a festa? É de Jacó, né? Jackson. 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 Silva. Silva. Jaco Silva mesmo. Isso mesmo. Olha lá aí, ainda sabe que nós vamos. É de amanhã 8, domingo. E olha lá aí, e ele tem, e é rico, é rico? É rico, Jackson é rico. E é que ele só funda pra vender? Tem ou não tem? Diz uma coisa. Nunca vi um cara mais rico do que Jackson. É rico, ele é rico, dizia que ele é rico, né? Mas muita fazenda, ele tem muita fazenda, né? Muita fazenda, Jackson tem. É aquelas fazendas dele? Não, é aquelas fazendas dele. É aquelas fazendas dele, ó. Não vai pintar de novo. Pintar? Sim. Já tá merecendo uma tinta, né? Olha, na correia lá. Tem um brancal que tu costurasse novo. Por que tu chece pra nós botar? Só não pintar aquela, né? Aquela, né? Aquela outra nova. Pintar nova? Sim. Não? Não, nova não. Galera, tô aqui mais francisco sanfoneiro. E nós vamos de domingo a 8, de amanhã a 8. Ele não é sábado que nós vir agora. Passa na prata. Passa. Já fizeram a estrada da prata lá. De que fizeram? Só que tá boa de passar a estrada. Tá boa, viu? Você é Júnior e Rivaldo agora. Júnior e Rivaldo resolveu assumir. E a máquina? Vamos fazer o campo com a máquina? Tomara que faça. E faça a estrada pra cá, né? Faça a estrada pra cá, né? Mande um recado pra Júnior aqui, chegue. Olha, tem que tirar a gente que tá ali, né? Diga, meu prefeito. Meu prefeito. Faça a minha estrada. Faça a minha estrada. Que eu quero ver a máquina. Eu quero ver a máquina. Meu filho quer ver a máquina. A máquina eu já vi lá ontem. Já vi ontem. Viu, eu vi ela ontem. Tava sem a roda. E aquela máquina dele mesmo, né? É de Júnior e Rivaldo. E é? Ele tem prato pra vender, né? Tem ou não tem? Olha, nós vamos sábado pra festa de milhão, é? Vamos ou não vai? Vai ou não vai? Mas que vai? Vai ou não vai? Sim, galera. Olha, pera uma coisa. Uma mulher vai trazer uma safona pra eu. Uma mulher de caruaru. Branca de caruaru. Vai trazer uma safona pra eu, é? Vai ou não vai? É das grandes, é? É ou não é? Galera, olha o jeito que tá aqui, ó. Olha aí no católogo, manda marcando, manda marcando, né? Tem que botar ele pra andar, hein, cara lambida. Tem que botar ele pra andar, né, Alain? Tem que tirar um tempinho pra botar ele pra andar, hein? Também tá sabido, tá, Alain? Graças a Deus. Tem enruga amanhã ali, Alain? Tem, tem enruga amanhã. E dá um dia, Alain, sabe? Dá um dia, o que é que enruga? Lá de perto do Paranatama. É novela, não? É novela, não? Lá de perto do Paranatama, cara lambida. E é? Diz que o safadão tava em Paranatama, o safadão. E o que é o safadão? O que é o safadão? E o que é o safadão? O que é o safadão, hein? Tu não sabe não quem é o safadão? Você não sabe o que é o safadão? Mas você sabe quem é lindacinho. É de rico, é? É de rico. Mas você sabe quem é lindacinho. Nós vamos sábado agora, hein? Vamos ou não vamos? É domingo, domingo às oito. E por que não cai no sábado, não? Porque ele botou o homem, botou o homem. É domingo, rapaz. Começa nove horas e termina seis. Já tem piscina e tomar banho, não tem? Tem. Não, é bom tomar banho mesmo. Não, começa nove horas e termina cinco. Diz que tem carne e bebida e piscina. Marquinhos, vai, Marquinhos, vai, Alex? Vai ou não vai? Você também tá sabido, sabe? Graças a Deus. É grande? É grande. Me diz uma coisa, rapaz. Aquele dia, tu ia saber? O quê? Dinheiro. Meu filho quer um dinheirinho. Quero, quero dinheirinho. Pra que meu filho quer um dinheirinho? Agora eu vou, marinhola é doce, acaba de comer marinhola, né? Manda dinheiro pra tu comprar marinhola, tá anotado aqui. Mandaram, mandaram, pra comprar carcinha, daram, pra comprar carcinha. Olão, perguntou uma coisa a tu, se lá deve, se lá deve ter uma fazenda em Recife? Tem ou não tem? Ah, olão, vamos lá um dia pescar no açudeiro dele? Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pescar o gatinho sair pra pescar lá, Francisco. Pedi chá aí, Francisco. Olha, diz, não tem. Eita, Alain, mais eu vou pedir que eu tenho aqui. Ela tem bebida, ele comprou as bebidas. Ele comprou as bebidas, foi. Ele comprou as bebidas, foi. Alain, ele comprou as bebidas, foi. Ele comprou as bebidas, foi. Ele comprou, não comprou. Ele mora perto da piscinete. É ou não é? Você quer trazer os pios, captado de novo, né? Fazer os pios. É bom? É bom, é bom. É bom. Galera, esses pios são bons primeiros. Esses pios, quem faz compra eu, não se arrepende de jeito nenhum. Ô, Alain, Isaias tá em casa. Olha, martiradinho da festa. Eu já disse o quê? Martiradinho. Você vai, é, é, termina quando? Ô, vai, a festa termina de noite. Ô, meu filho. Oi? Você vai levar o quê? Pra festa de milhão de presente? Por que é que eu vou levar de presente? Se você der uma calcinha pra Jackson. Jackson mora lá, né? Tem teatro, não tem? Tem. E ele é rico, o Jackson Silva é rico. Ele é rico, ele mora perto do Kubli, Alain? Perto do Kubli, ele mora já. E é? É a festa de milhão dele. E é? Mas quem toca é ele, é? Quem toca é ou não é? É. Quem vai tocar é Remy Juan, que ele disse. Remy Juan, é? É. Na safona. Sim. E é? É. Ele tem uma safona pra vender, Alain? Ele tem uma safona pra vender, é? Ele tem uma safona, é? Ele tem uma safona, é? Remy Juan, tem e ou não tem? Pra vender, é? Ô, cara lambida. Diga. Tu vai levar uma calcinha pra dar de presente pra Jackson? Não vou nada. Por que? Porque não, não tem. Dê, tu não tem? Tu não tem, Francisco, não tem tanta. Pera, sai do meio. Tu não tem. Sai do meio, sai. Tu não tem tanta pra sair, Francisco. Tu não tem. Olha, galera. Olha, você tá uma tintinha aqui, uma tintinha. Sim, olha o que esse cara tá se negando a dar, galera, olha. Olha, olha. A barriga lá, porra. Tu não vai lá, tu não vai lá. Eita, casa arrumada da mulher, sim. Não vai lá, não vai lá, sabe da outra, né? O pior é que ele tá se negando a dar uma calcinha velha, bicho. Uma calcinha velha, Francisco. Olha o tanto de calcinha que tem aqui, ele não quer dar uma calcinha a Jackson. Dá uma de presente. Ah, não tem muita, tem muita, né? Tem ou não tem? É, muita, tem muita. Meu filho dá uma carçona de presente, não é bom? É, tem muita, né? Nós passamos na prata, né? Passa ou não passa? Essa, o carro, o carro só. Marcos, vai também? Vai ou não vai? Não, festa é boa, gente. A festa vai ser boa, galera, a gente foi receber um convite. Vixe, um convite pra a festa de milhão, Jaxu Silva. Funda, né? É? Tem só funda pra julhar, mano? Tem ou não tem? Tem. Você vê lá, mano. Ih, caramba, vida, tu já viu isso, hein? O que, mano? Olha. O que, mano? Eu nunca vi, não, velho, carinho. Fiz que tem uma perereca dentro das tuas carçolas. Estou dentro, estou dentro. Olha a perereca aqui, olha. A por temer, mano. Hein? A por temer. Tira. É a tiranela. Olha a perereca aí, ó. Entrou mais pra dentro ainda. Cadê ela? Entrou, mano. Tira, caro, na vida. Vixe, Maria, olha a perereca. Ei, tu tirou. O peixe. Ela saiu, ela saiu. Cadê ela? Olha lá aqui, meu chão. E é duas, uma perereca e um sapo agora. Olha lá aqui, meu chão. Lá tem uma perereca, galera, aqui tem um sapo, olha. Você tá doido. Não tá bom na tua carruz. E é quem mora no interior. Não tá bom na tua carruz, não, né? Tão não, caro, na vida. Você vai fazer o que, aliás? Não é uma garagem, né? Um iPad. Vai ficar bom. Vai ficar bom, filho. Olha só que dá um papel de milhão, né? Domingo. Domingo, domingador. Domingo. Da manhã, oito. Tudo chefe que ela sabe, não é dia? É, da manhã, oito. Olha lá, viu um pouco. Ele marcou, não marcou. Você vai tocar uma sonfoninha pra nós, fãs de mar? Ela gosta de Deus, né? Quem mais gosta? Olha lá, ela aqui não tem casa pra mandar vender, não, né? Aqui não tem casa não pra mandar. Olha lá, não tem aquela máquina velha, né? Aquela máquina velha, tá de barragem. É? Ainda tem aquela máquina. Quem? Aquela máquina. Quem? Na Deffo. Tem, eu não sei. Derrubou tudo lá, mano. Derrubou, derruba. Derrubou, derruba. Mande? Mande assim. Agora você vai levar, não vai. Olha lá, vai trazer um coisinho que eu tava ali, né? Vai trazer um espelho. Vai trazer um espelho. Um espelho. Vai trazer. Mais espelho. Sim. Manda ou não? Tem que trazer, tem que trazer, né? Traga ou não traga? Vai, Francisco. Com certeza que eu comprei um trator, eu gosto de seu dinheiro. Eu vou pedir um trator de vez. Guarde seu dinheiro. Eu posso trazer um trator? Se comprar, pode, né? Pode ou não pode? Ela não pode comprar pra eu. Vai pegar o coisinho lá pra eu entregar seu dinheiro. Vai. Galera, festa de milhão. Jackson Silva, ele não conhece nem o Wesley Safadão, nem o... Nem a Lindacir, cara. Tudo é doido. Eu fico convido pra Lindacir. Vim pra cá, pro São Dó Parque. Vamos ver se ela aceita, né? Mas ela não me conhece, aí é perdido. Se a galera... Se a galera marcasse lá no comentário... Ah, Lindacir, vai pro São Dó Parque, Marralã, que dá tudo certo. Onde é o São Dó Parque, em Galilão? É, Aline Saló. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Festa de milhão é de Jackson Silva. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.